Voltei O tempo se passou, meu bem Foi a saudade que me fez voltar Eu não sabia que meu pé de jatavá Ainda servia pra nós nos se balançar Eu não sabia que meu pé de jatavá Ainda servia pra nós nos se balançar Pra lá e pra cá, pra lá e pra Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Você foi meu primeiro amor Devia sempre a me esperar A vida sem amor não vale nada Vamos, meu bem, se balançar no jacová A vida sem amor não vale nada Vamos, meu bem, se balançar no jacová Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Voltei só pra lhe ver, meu bem Agora vou lhe perguntar Quero saber se aquele pé de jatavá Ainda existe naquele mesmo lugar Quero saber se aquele pé de jatavá Ainda existe naquele mesmo lugar Quero saber se aquele pé de jatavá Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá O tempo se passou, meu bem Foi a saudade que me fez voltar Eu não sabia que o pé de jatavá Ainda servia pra nós nos se balançar Eu não sabia que o pé de jatavá Ainda servia pra nós nos se balançar Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Você foi meu primeiro amor Que via sempre a minha espera A vida sem amor não vale nada Como o teu bem se balançar no jacová A vida sem amor não vale nada Como o teu bem se balançar no jacová Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá